A minha história foi marcada pelo Cariri, desde o meu nascimento, como eu disse, voltando lá atrás do milagre que já aconteceu na minha vida através de Padre Cícero, que foi quando minha mãe estava grávida de mim, os médicos disseram, olha, a criança vai nascer com sérios problemas, talvez não consiga nem nascer, ou seja, talvez eu tiver, ela tinha sérios problemas, eu não sei dizer, porque minha mãe não sabe, na época minha mãe não sabe dizer, só dizer assim, olha, a tua gravidez tem complicações e a criança possa ser que não nasça. Então, assim, ela ficou muito preocupada e fez uma promessa, se for mulher, vai se chamar Maria das Dores, se for menino, Cícero. E aí eu nasci, graças a Deus, feio, mas com saúde, não tive problema nenhum. Assim, graças a Deus, e aí dos seis meses de idade, viemos ao Juazeiro, vestidinho de batina, fui batizado no Juazeiro, não tenho padrinhos aqui na terra, foi Padre Cícero, Romão Batista e Nossa Senhora das Dores, fui batizado na igreja de Lourdes, aqui. Nossa Senhora de Lourdes. Nossa Senhora de Lourdes, aqui em Juazeiro do Norte. Possivelmente pelo Padre Onofre. Eu não lembro. É, deve ter sido, não é, filho? Acho que sim, em 76, não é? É, com certeza, possivelmente pelo Padre Onofre, isso mesmo, é verdade. Tomara que ela, não sei se ela ainda está viva. Não, está não, mas é, possivelmente Nossa Senhora de Lourdes, não é? É, Nossa Senhora de Lourdes, com certeza. Inclusive, meu batistério, eu vim buscar, quando eu fui casar com a Lanusa, eu vim buscar meu batistério aqui, na Associação de Lourdes. Então, assim, fui batizado e a partir desse momento, meu pai sempre foi Romeiro. Então, todos os anos, até hoje, todo dia 13, meu pai está aqui, seja com pandemia ou sem pandemia, ele aparece. Então, assim... Ele ainda vem? Ainda vem, até hoje. Todos os dias 13, todo dia 13 ele vem, quando é aniversário do Padre Cícero, quando é aniversário de morte, ele sempre vem, sempre, até hoje. Então, eu cresci vindo para cá. Legenda Adriana Zanotto